Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra você que tem o cabelo oleoso, assim como o meu. Eu quero dizer só pra você, bem rapidinho, que eu descobri o melhor shampoo de todos os tempos para quem tem os cabelos oleosos. O shampoo que eu descobri, gente, porque eu já utilizei muitos shampoos pra cabelo oleoso, é esse aqui, ó. Natura Plante Controle da Oleosidade. Muito gostoso, muito bom. O seu cabelo vai ficar bem limpo, bem leve. Eu só tenho shampoo, mas eu quero comprar todo o kit. Se tiver máscara para hidratação, eu vou querer comprar. Eu não sei se tem ainda, mas eu vou correndo atrás. Se tiver condicionador, com certeza eu tenho, né? Então eu vou comprar. E assim, eu vou falar pra vocês. Eu tinha que lavar o meu cabelo um dia sim, um dia não. Eu lavei ele sábado. E hoje eu não vou lavá-lo. Eu vou lavar sábado. Daí, ó, sábado. Daí passou domingo, que foi ontem. Hoje é segunda. Hoje eu não vou lavá-lo. Eu vou lavar amanhã, entendeu? Porque hoje, tipo, já tá no limite, assim, sabe? Mas eu estou amando usar. Tipo, olha, minha raiz não... Não parece que tá oleosa. Nem tá oleosa de verdade. Então, pra você que tem um cabelo oleoso e quer controlar mesmo, de verdade, a oleosidade. Gente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Eu fiz um banho de creme... Um banho de creme, não. Um banho de óleo com azeite de oliva no sábado. Era pro meu cabelo tá bem oleoso, né? Mas, com Natura, controle da oleosidade, eu controlo a oleosidade do meu cabelo, a hora que eu quiser. Muito bom. Eu estou amando. E olha, eu passei esse shampoo e depois eu passei um... Um shampoo cremoso, sabe? E eu estou amando. Amando, amando, amando. E é super, hiper, mega barato. Tá? Então, pra você que quer cuidar da oleosidade do seu cabelo, vale super a pena. É muito em conta. Eu vou deixar o preço no meu blog, porque eu não vou lembrar de cabeça agora. Mas são os mesmos valores de qualquer shampoo da Natura, tá? Então, se você tem um cabelo oleoso, vale a dica. Olha que eu passei protetor térmico, aquele Charming Gloss Cor de Rosa. E eu também passei aquele olhinho da Fructis no meu cabelo pra poder secar, sabe? E eu acho que esse shampoo está surtindo efeito. Ele está aqui, olha, ele é bem transparente. Ele está quase no final, mas eu não fico mais sem, tá? Então, essa é a minha dica pra você hoje. Tchau! Até o próximo vídeo.